Consolador 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 Não sai daqui Meu peito dói A alma chora Sinto sair Consolador Ora em mim Sinto um vazio Quando estou Longe de ti Perdoa o meu coração Das vezes que irei sem crescer Mas não a parte sua preceição Seus frutos me fazer viver Consolador 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 Sim Longe de ti Morra em mim Sinto um vazio Quando estou Longe de ti Sinto um vazio Vitoral Toma no meu coração Nas vezes que errei Mas não afaste o ar É o que você precisa pra você saber É o que te mandem de pé que te levanta É ele que te capacita Quando o meu capacita sou Forxismo e a força pra seguir Quando o meu coração Forxismo e a força pra seguir É o que faz a sua coincidência É o que você precisa para seguir Eu sei no seu coração É será tudo, Se você quiser Mas não afaste o que você precisa Para ir pra seguir Ele que vai te levantar, ele que vai te acordar no meu dia, é este o Consolador! Consolador Consolador Amém? Amém? a todos os irmãos que sabem agradecendo pela participação conosco e ao José Deus abençoe você atender essa necessidade e certamente Deus tem um propósito maior na sua vida em nome de Jesus gente, amanhã nós temos consagração aqui às 8 horas da manhã às 8 horas do ano e às 9 horas a nossa escola bíblica com todas as classes aqui de irmãs irmãs, jovens juniores primários e pré-primários todos aqui amanhã nós recebemos o ensino da palavra nós estaremos estudando amanhã a aula do domingo passado que não foi possível por causa da convoltação do nosso pastor presidente, para que estivéssemos toda a livrança da igreja principalmente na sede que foi a reunião gerada então por esse motivo nós iremos receber a noção do domingo passado amanhã e a superintendência vai estar encaixando as aulas até acertar a qualidade da nova vida amém queridos? então aqui vamos de pé eu quero pedir que o pastor está fazendo a oração de gratidão a Deus por esse momento que aqui passamos o primeiro a todos com a palavra do Senhor amém agora o final Senhor nosso Deus Pai e em nome de Jesus que eu fico que eu gostaria de sempre te ouvir pela palavra por tudo que eu vim nesta noite agora o dia desculpe que o povo tem paz e o povo tem para guardar e para proteger o teu povo e a cabeça que eu te peço é em nome de Jesus que eu fico vindo assim que vive e que reina desde agora para tanto sempre amém que diremos pois a essas coisas se Deus é para nós quem será como para nós tudo posso na rede que nos fortalece e a vitória é nossa e o sangue de Jesus que a graça do nosso Senhor e o Salvador Jesus Cristo que o grande amor de Deus nosso Pai Celestial que a comunhão e as doces consolações do Espírito Seu seja sobre toda a igreja e assim permaneça hoje e sempre todos dizem Amém Deus abençoe a todos em nome de Jesus nossa patina está funcionando quem fala o serviço social de Deus